E um homem de 35 anos foi morto ontem à noite pela polícia militar após resistir a uma abordagem policial em Presidente Prudente. Olha, segundo a PM, durante um patrulhamento pela estrada rural da Tairana, a equipe do BAEP se deparou com um carro. O motorista, gente, tentou fugir e bateu numa cerca. Ele teria tirado contra os policiais que revidaram. O homem foi atingido por cinco tiros, quatro no peito e um na perna. Ele morreu no local. Bom, no carro dele foi encontrada uma mochila com nove tabletes de maconha, uma balança de precisão e dois revólveres. Ele tinha antecedentes criminais por roubo. A Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar foram até o local. Os PMs envolvidos foram ouvidos e liberados. E o caso segue aí em apuração na Delegacia de Investigações Gerais. Nós entramos em contato com a Polícia Militar, mas até o momento não tivemos retorno.